Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de The Legend of Zelda Link to the Past do Super Nintendo Esse jogo também está disponível no Virtual Console do Nintendo Wii U e do Nintendo 3DS Ele também pode ser jogado através do aplicativo do Super Nintendo Se você for um assinante do Nintendo Switch Online, você tiver obviamente o Nintendo Switch E bom, no vídeo anterior a gente concluiu a segunda fase do Dark World E a gente estava procurando algum portal para a gente ir para a Dark World e para a Dungeon da Floresta E a gente ficou perambulando, foi para a montanha, é bom que a gente conseguiu alguns pedaços de coração e tudo mais E a gente não encontrou essa entrada, mas dei uma olhada no detonado E tipo, a gente estava fazendo... A gente estava no caminho certo, porque a gente foi na floresta Mas... Eu acabei não vasculhando direito, então vamos fazer agora direito Tá, eu espero que vocês tenham entendido Aliás, uma coisa que eu acho que a gente poderia fazer É assim, eu estou com muito dinheiro Eu estou com o limite máximo de dinheiro que o jogo permite Que é 9999 E naquela fada que aumenta a capacidade de flash bomba Vamos ver Se dá para ir por aqui Deixa eu dar uma olhada aqui É, por aqui mesmo Tá, vamos lá E depois a gente volta, né Deixa eu dar um nada aqui Ah não, ele precisa da outra luva Acho que é a Titan Smith Ela permite carregar essas pedras escuras Aí, um desses bichos que eles dão MP Tá, vamos parar de rolar Bom, aqui vai ser o mesmo esquema Eu vou jogar, né São 100 rupias Aqui, 50 O que eu vou fazer? Eu vou cortar na edição Para não ficar indo e voltando toda hora Bom, galera Voltando aqui O que eu fiz? Eu aumentei a capacidade de bombas para 50, né Que é o máximo que o jogo permite E a flecha está em 55 Agora a gente vai Lá para a floresta Aliás, vou pegar o pássaro, né Mais rápido Vou vir aqui no Kakariculo Village, né Que é o ponto 3 Vou ir para aqui Vamos Para a floresta, né Lost Woods Olha, é aqui que eu tenho que ir Só que como eu não tenho a Titan Smith ainda Eu não consigo Perguer aquela pedra Então a gente vai ter que vir por aqui Vem por aqui Para ir para o outro lado Mas do outro lado eu consigo usar o martelo Aqui Vamos lá A martelo Daí, beleza A gente consegue avançar Prontinho Estamos em Dark World Aqui Aqui eu não consigo levantar Sem a Item Smith Eu acho que eu também não consigo Ir para o vilarejo Olha, tem uma árvore aqui Ah, beleza Basicamente me ameaçou Basicamente Deixa eu dar uma olhada aqui na vila É, tá toda diferente Destruída Aqui tem outra árvore Aqui também é uma me ameaçou Basicamente Ele é um ladrão Se eu deixar ele chegar perto de mim Ele consegue me roubar Bom, vamos parar de enrolar Que eu Perceberam que eu gosto de enrolar Tá, vamos aqui Tem que ser por aqui Estou confundindo aqui os botões Beleza Ah, esse bicho Abaí Que isso Deixa eu dar uma olhada aqui Não tem nenhum Negócio escondido É pelo jeito não Será que essa dungeon aqui da floresta Ela é toda Ela é bem diferentona Né Mas ela não fica num local Fechado E tudo mais Tá, vamos ver Ali aquele buraco é uma entrada Pra Aqui não dá pra ir Vou ficar esse barulho insuportável Hum Aê Aê Minora pra um coração Incrível Acho que é por aqui Ah, não Não, não Saí da floresta Ah, eu morri Os bichos daqui São mais fortes também Ah, eu ainda tenho Duas fadinhas Aqui Aqui Ok. Aqui eu acho que não é, eu vou ter que sair, tentar por outro lado. Aqui não dá para passar, acho que não tem outra entrada para a floresta. Deixa eu ver aqui, o que tem aqui? Ah tá, poção e bomba. Aqui vai ser a vila. Ah não, peraí. Ali é a montanha. Hum, tem um coração ali. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, eu acho que é por aqui, hein. E aqui vamos ver. Ah, o vidente, beleza. Aquela fada ali eu vou pegar. Aí. Recuperar aqui eu perdi. E aqui não tem nada. Vamos para a dungeon. Espero que seja por aqui, né. Ah, aqui tem esse bicho chato. Ah, é aqui ó, já é a entrada. E tem esses buracos aqui que também são entrada. Tá, vou por aqui mesmo. Beleza, ele precisa de uma chave. Ele precisa de outra. Eu imagino que o segredo seja aqui. É bom que eu já pego um mapa. Tá. Ixi. Que escaquinha. Acho que tem que usar o gancho aqui ó. É isso mesmo. Ae. Vamos usar ele aqui ó. Explodir aqui. Eita. Ok. Ok. Beleza, abri uma passagem. Aqui eu vou precisar. Ah, aqui é o baú. Ainda não tem a big key. Então vamos... Aca mesmo. Preciso encontrar a chave. Ah, preciso encontrar a chave. Pelo jeito eu vou ter que ir pelo... Pegar outra entrada. Pegar outra entrada. Ah, mas pelo menos eu consegui o mapa. Aqui eu tenho outra entrada. É. É. Mais ou menos. Vamos. Ah, vamos voltar aqui. Que bom. Aqui reseta os itens né. Da dungeon. Ah, eu também tenho essa entrada. E essa daqui. Vou nessa daqui. É. Aqui já é diferente. Deixe. Beleza. Vamos ver o que eu vou conseguir aqui. Aqui. Beleza. Tem uma bússola. Eita. Ativou os buracos aqui. Tá. Aqui eu vou pra cá. Ah, trancou. Ah, e tem essa mão aqui também. Pra lembrei agora. Ela basicamente te leva pro... Ah, é pro começo. Ok. Ai ai. Beleza. finalizando eu vou continuar explorando aqui que é ali quando eu fui ali do lado fechou a porta, quer ver aqui fechar também, ela fechou não Ah, eu já saí Aí, beleza Ah não Aqui não faz diferença, tipo, derrotar ela porque ela volta Tá, então aqui eu dei a volta basicamente Beleza Vou voltar pra cá Continuar explorando Ah, então eu tenho que vir aqui mesmo de qualquer jeito Eu já tinha explorado aqui Eu vou usar o bombas de novo Eu vou usar o bombas de novo O segredo é não ficar muito tempo parado Aí mais uma chave Eu vou usar o bombas de novo Ah, tá Tem que ir por outro caminho Hum, será que aqui? Vamos ver Hum, não Definitivamente não É, é que é o bombas de novo É que é o bombas de novo Tem um bombas de novo Tem outra ali também no canto No canto No canto superior direito Ah, vou matar esses bichos Eu acho que é o bombas de novo Eu acho que vou ter que currar uma dessas estátuas Eu acho que é o bombas de novo Aqui tem outra saída Ah, aqui tem outra saída Aqui tem outra saída Mas eu não consigo avançar ali Beleza Beleza Ah, não Ah, não Não sei que... Ah, não tem jeito não Vou ver aqui, não dá pra ir Esperar a mão aparecer Ah Agora aqui tem que puxar Só que antes Vou puxar rapidamente Daí eu avanço Aqui Eu vou usar o bombas de novo Vou usar uma bomba Ah tá, bombas é o nome do medalhão Agora eu posso pegar o tesouro daqui Agora eu posso pegar o tesouro daqui Tá Tem que sair da dungeon Vamos usar o gancho Eu acho que é por aqui Eu acho que é por aqui Amor Aqui tem que ir Ah, é por aqui Ah, é por aí Espera que ele eu vou usar o tesouro daqui E eu acho que você tem que ir o cara ali do outro lado e eu acho né vamos ver, entendeu? Ah pegou o dinheiro caçando um garoto alack aqui vamos ver o que dá para fazer aqui, dar uma olhada no mapa, deixa eu ver a esquerda nossa, eu já estou no vermelho deixa eu dar uma olhada aqui, ah não era aqui mesmo ah sim agora eu lembrei, entendi o tesouro desse... essa dang eu vou usar para queimar isso daqui cadê? aqui tá, beleza, vamos lá, avançar aqui é uma confusão aí eu tenho a chave que eu peguei no... ok ah fiz borrice, devia ter fugido aí exata tudo e aí eu mei Eu acho que vou ter que usar o gancho Ok, vou usar o bombos aqui, não vou perder tempo matando esses bichos na espada Isso, é bom que mata todos Aqui eu acho que vou ter que acender todas as tochas Vamos usar esse daqui Aquele outro ali eu tenho que usar o de fogo Ok É, aqui tem coisa escondida se eu não engano É aqui Beleza De novo Peguei uma chave que é para abrir aquela porta Deixa eu ver, acho que aqui vai ser o chefe Espera aí, só um momentinho Vamos lá É isso mesmo É o... Aqui é tenso Acabou a magia, beleza Vou rir Vou rir E agora é game over Ah, eu vou voltar para essa batalha para não repetir tudo de novo Ah, vamos lá Ah, eu já morri Ah, eu já morri Ah, conseguimos Perfeito 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 Ah, eu consegui escapar das garras dos monstros do mal Obrigado Você conhece a profecia do grande cataclismo? Essa é a forma que eu ouvi isso Se uma pessoa Se uma pessoa que tem um coração mal obter a Triforce Um herói destinado a aparecer E ele sozinho deverá encarar a pessoa que iniciou o grande cataclismo Ahn Se o mal, né Se a pessoa amar Destrói o herói Nada pode salvar o mundo Desse... Desse destino amaldiçoado, eu acho Não sei Somente uma pessoa Dos Cavaleiros de Hyrule Que protegeu a realeza de Ilham Pode se tornar o herói Você é Da linhagem de sangue deles, certo? Então você deve resgatar os auras sem falhar Você entendeu? Sim Isso daqui eu não sei traduzir direito Beleza Agora vamos sair daqui, né Ah... Se eu não me engano disse pra gente ir na... Tentar pegar aquele coração, né? Na Death Mountain Eu acho que é melhor a gente voltar pro outro mundo Eu acho que é melhor a gente voltar pro outro mundo Pra não ter que ficar entrando nessa daninha Beleza Acredito que seja mais fácil por aqui Ok Ok, dei um olé neles Eu vou para o Gakariko Village Eu vou para o Gakariko Village Ah não Pelo outro lado Eu vou para o Gakariko Village Ah não Ah não Pelo outro lado E aí A Martel Vamos dar uma olhada nessa vila Aqui é a vidente Aqui dá para usar o martelo Vou tentar pegar aquela fada ali Aqui tem um baú 300 rupias, beleza 601 rupias, tô louco Aqui tem que usar o martelo Ah não, aqui é uma vendinha Eles vendem escudo por causa do bicho que rouba itens Ah, eu não vejo uma pessoa normal desde alguns séculos Deixa eu falar com você por um momento Você sabe sobre a estátua da Gárgula na vila? As pessoas dizem que elas podem ouvir uma garota chamando por ajuda Debaixo da estátua Não é uma história estranha Ele fala Ah tá, aqui eu preciso da Titan Smith Aqui Não tem nada aparentemente Aqui precisa de uma bomba Beleza O que tem aqui? 300 rupias Vixi, tô cheio de dinheiro de novo É... aí Então vamos ver aqui do lado Aqui tá tudo destruído Aqui tá tudo destruído Também não tem nada Aqui tem uma mago, sei lá Não A estátua que ele tá falando Essa daqui ó Aqui no caso seria a quarta dungeon Mas não vou ainda lá não Dá uma lá nesse ladrão aqui Dá uma lá nesse ladrão aqui Aí ele volta Deu respawn Beleza Vamos sair por aqui E aqui Acho que aqui eu já explorei Não tenho certeza Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Eu vou dar uma olhada aqui do lado Vamos lá Antes de subir a Death Mountain Ó Tem uma seta ali ó Vamos lá Ah Aqui seria o santuário no mundo Normal Ah, se eu der 20 rupes pra ele, ele vai me dizer uma história lucrativa, vamos lá. Obrigado para dizer você a verdade, eu encontrei uma life incrível, bonita, dentro da pirâmide, mas alguma coisa sei lá a porta. Você não pode fazer nada com uma bomba normal. Ah tá, tá falando da grande fada. Ela é a fada que consegue me dar as flechas de prata. Aqui seria o cemitério. Ali eu preciso dar a Titan Smith pra levantar aquelas cabelinhas ali. Por favor. Falar a fadinha. E aqui, vamos dar uma olhada. Ah, não tem nada não. Ok, e aqui? Deixa eu tentar voltar pro outro mundo. Beleza. Ah, um pedaço de coração. Beleza. Vamos voltar. E vamos pra cá. É aqui, eu acho que eu já dei uma olhada. Ou não? Peraí. Ah sim, eu não deveria ter caído aqui, mas beleza. Ah, eu não deveria ter caído aqui, mas não deveria ter caído aqui, mas não deveria ter caído aqui. Será que dá pra usar o gancho aqui? Não. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. É aqui a pirâmide, beleza. Eu acho que eu fiz caquinha. Bom, vou voltar, né? Eu vou cortar na edição. Bom, galera, voltamos aqui. Eu tô aqui na... É, no pé da Death Mountain, do lado da floresta. Eu vim pelo portal de Kakariko Village. Vamos lá, tentar pegar aquele pedaço de coração. É, se esses bichos deixarem, né? Caramba. Viu, vamos usar esse daqui. Ah, morri. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não dá pra... Será que eu cair aqui? Não, vamos tentar o outro buraco. É, também não dá. Se não me engano, eu vou precisar da capa da invisibilidade pra essa parte aqui. Mas beleza. Bom, eu vou... Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua, né? A gente vai pra quarta fase, né? Do Dark World. Que é aquela... Fica naquela gárgula. É, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. E aí, se inscrevam no canal. 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 E aí, se inscrevam no canal.